Tenho andado distraído, impaciente e indeciso E ainda estou confuso, só que agora é diferente Sou tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdi, sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém E fiz mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação pro que eu sentia Como um anjo caído, fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Já não me preocupo se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer E eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que as vezes uso palavras repetidas Nas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você E eu sei que você E eu sei que você E eu sei que você Choveu no meu cheiro 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 Abordar navios mercantes Invadir, brilhar, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio A viada é uma coisa errada com o bem Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos De montar um palhão de bobagens E navegar o mar da tranquilidade Toque o meu coração Faça a revolução Está no ar Nas ondas do sky No sobremundo Repouso, repúdio Inade de despertar Nos teclados Luiz Scarefone A viada é uma coisa errada A viada é uma coisa errada A viada é uma coisa errada Se eu fosse dizer para você A viada não poderia se tornar mais alto A viada é uma coisa errada Vamos, amor, a ver, a ver Vamos, amor, a ver A viada é uma coisa errada Na guitarra Fernando Berluck A bateria Paulo Põe o P.A. Paulo Põe o P.A. Um espaço nosso nessa decadência Há canções de guerra, quem sabe canções no mar Sonhos de amor, ao que vai vingar Quero ouvir o refrão! Toquem o meu coração Faço a revolução Que está no ar Aqui pela Skyline On the ground Põe o Rébordio E deve despertar! Põe o P.A. Oh, oh, oh! Yeah! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valeu! Oh, 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 oh Quando é fácil de entender Dorme agora É só o tempo lá fora Quero coro, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo de um mesmo tempo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo É o mais bonito É preciso amar Afetou como que não houve muita mãe Porque se você falar Pra pensar Na verdade não há Diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam vontade de ir Eu bote com a minha mãe Eu bote com a minha mãe Eu moro na rua Não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro Eu bote com a minha mãe Eu bote com a minha mãe É preciso amar As pessoas como se não pudesse amar Porque se você vai Pra pensar Na verdade não Sou uma gota na água Sou um pão de areia Você que diz que seus pais Não entende Mas você não entende Seus pais As culpas, seus pais Por tudo O seu assuntivo São crianças como você O que você vai ser O que você vai ser Quando a noite Has come And the land is dark No, I won't Be afraid No, I won't Be afraid Just as long As the same Sand by me Oh, darling Oh, darling Stand by me Oh, oh, oh Stand by me Come on, man Stand by me Stand by me Eu sou uma gota na água Sou um pão de areia Sou um pão de areia Você que diz que seus pais Não me entende Mas você não se liga Aprendi seus olhos O passeio de baixo Tudo no mundo Isso é assim São crianças Como você O que você vai ser O que você quer ser Você quer ser Vá comigo! Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deixo mais não A casa é minha Você que vai embora Já pra saia da sua mãe E deixar meu colchão Ela é própria na arte de vermelha E a zia É campeã do mundo A ravela tem campeão E eu parei que a lua O que? A doida Tá me beijando a hora Disse que se fosse eu Não quero viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se ganhando desse jeito Ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Essa mulher de fazer Dessa mulher de fazer Não quero viver mais não Você que apareceu Não quero viver mais não Ela me tem na mão Eu nem na mão Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Seu que meu namoro é na folhinha Mulher de base! Quanto elemento põe as bombas Qualquer coisa que eu vejo Já deixe bem maior que o sol Porra a gente sabe que na noite O frio é quente e arreu Acende Até ser lista pra te enxergar O lençol fazendo o gogogo É pena, eu sei Amanhã já vai me assinar Que na vez o gol perdido Complica e perverdinha Você me apareceu Ela é do que eu queria Estrela é sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de base! É isso aí galera, muito obrigado! Vai mundo! Complica e perverdinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria É isso aí galera, muito obrigado! Se você me apareceu Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de base! Música 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 Eu sei o que o país é o seu O país é o seu Amazônia! Caraca, ia, ia, ia Na Baixada dos Marcos Mato do rosto Nas Gerais E no Nordeste Tô nem em paz Na morte que eu esqueço Mólicos Já nos papéis Documentos fieis Ao descanso do patrão Fim a��-se Fim a��-se Fim a��-se Fim a��-se Fim a��-se Fim a��-se Sweetness Sweetness I was only joking When I said my rights You should be bludgeoned In your blood Ah, 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 ah Sweetness, sweetness I was only joking When I said I write to you You should be lodging in your head Now I know how joy I'm up there Yeah Keep my ears and sing Keep my ears and sing Keep my ears and sing Becimos que eu sou Que há dois mil e homens Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Vamos ter que ver os que todas as almas Dos nossos índios no leito Que país é esse? Todo mundo tá relegando o que nunca foi Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia Qualquer coisa que simula é o ó Ninguém tá salvo Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que simula é o ó Ninguém tá salvo Um disparo, um estourou O papá é pop O papá é pop O papi não é popa, ninguém O papá levou um dia Quem não é popa, é O papi não é popa, ninguém Uma palavra, minha tua camiseta Um planeta na tua cama Uma palavra, espelha lápis E a eternidade está funcionando Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que simula é o ó Ninguém tá salvo Um disparo, um estourou O papá é pop O papá é pop O papá é pop O papi não é popa, ninguém O papai é pop O papi não é popa, ninguém E o papi não é pop O papi não é pop Turista fobando a culpa pra turista Mas, afinal, que diabos é rock'n'roll? O Papa é pop O Papa é pop O Pop não forma ninguém O Papa levou um dia e uma roupa O Pop não forma ninguém O Papa é pop O Pop não forma ninguém O Papa levou um dia e uma roupa O Pop não forma ninguém O Papa levou um dia e uma roupa O Pop não forma ninguém O Papa não forma ninguém O Papa levou um dia e um dia e uma roupa O Papa levou um dia e uma roupa Sola luta O Papa levou um dia e uma roupa Que achou do meu dia e uma roupa 25,00 mil anos Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse um pouco Quando se sabe ouvir, não prece que são muitas palavras Quanto tempo eu levei para entender o que nada será O que nada será Só depois de muito tempo comecei a entender O que será o que será o que será Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantar é o meu povo Cantar depois O que será o que será Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantar é o meu povo Só depois de muito tempo comecei a refletir Nos meus dias de paz Nos meus dias de luz Nos meus dias de luz O que cantar é o meu povo Se sou eu ainda jovem Eu ainda sou eu ainda jovem O que será o que será o que será o meu povo Cantar é o meu povo O que será 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 o meu povo Posso ter o que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Pro alto coração Eu quero ouvir mais alto Mais alto coração Muito obrigado E viver e não fingir E esconder no olhar E não mais que permitir Jogos de azar Val no lunar Sombras no forão E um show vulgar No do verão Vestir meu bem Pra ser feliz Só no Polo Sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer tom Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom a unicora a mais Ir até que um dia chegue em fim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto Mais alto Mais alto coração Mais alto coração Faça o sinal, cante uma canção Sentimental, infolcação Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom aonde cor a mais Ir até que o dia chegue enfim Em que o sol derreta, será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Música Vento, ventania me leve para as bordas do céu Eu vou puxar as barras de Deus Vento, ventania me leve pra onde nasce a chuva No lado de onde o vento faz a curva Esse camo caros e os desatinos Mais evoadas, rei de moinhos Vento, ventania me leve sem destino Quero jantar pra você E carregar os balões pro mar Quero enrolar nas pipas dos fiores Vão dar meus beijos Vento, ventania me leve pra qualquer lugar Leve para qualquer canto do mundo Mas eu orava América Vento, ventania me leve para as bordas do céu Eu vou puxar as barras de Deus Eu vou puxar as barras de Deus Vento, ventania me leve para os quatro cantos do mundo Música Me leve para qualquer canto do céu Eu vou puxar as barras de Deus Vou me dedicar o carros de Deus Usando, mushrooms Compartas, rei de moinhos Vento, ventania me leve sem destino Eu vou puxar as barras de Deus Música Quero amar o corriso Manda-me os beijos pelo ar Me leve pra qualquer lugar Leve para qualquer canto do mundo Asia, Europa, América Me deixe camucar nos seus hidratinos Nuzir voadas, rega moinhos Vento, tentania Me leve sem destino Quero assaltar aqui a você Me carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas e os fios Manda-me os beijos pelo ar Vento, tentania Agora que eu tô solto na vida Me leve pra qualquer lugar Leve, mas não me faça voltar Ei, leve, mas não me faça voltar Ei, leve, mas não me faça não Lele, 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 lele Lele, 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 lele Vento, tentania Vento, tentania Lele, 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 lele Tomar a mão do peito, Coca-Cola Fazer da minha vida, sempre o meu passeio E ao mesmo tempo, já sei que ela é o meu Amor, só o licor Talvez eu seja o último e romântico Os pitorais deste oceão, Atlântico Sofada em vir a zona norte, a zona sul E dominar a vida, já que a morte vai gostar Só falta te ver, diga-me aí, diga-me Perder, pode acordar Seja de vez, pode explorar Me dá um beijo, então Aperta a minha mão Polícia é viver a vida Seja de vez, deixa ser pelo coração Se é loucura, então Velha não tem razão Não tem razão Não tem razão Não tem razão Só tenha a vida Veja, então Aperta a minha a mão Peja, então Aperta a minha a mão Se não houver aí, não, melhor não ter razão. Um, dois, um, dois, três! Um, dois, um, dois, três! 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 A gente faz música e não consegue gravar A gente escreve música e não consegue publicar A gente escreve festa e não consegue cenar A gente joga bola e não consegue ganhar Dinocentos, a gente somos dinocentos Dinocentos, a gente somos dinocentos 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 1, 2, 3, 4 Música Eu quero mais ouvir a minha mãe reclamar, pode eu me dar um pedido, que quero judeiro, pode eu me dar um pedido, que quero judeiro, pode eu me dar um pedido. Música 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 Na madrugada, aqui pela Sky, Música 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 Todas as iguais nos enlouquecem Não se esquecem e já não querem mais aparecer Fazer por cada papel, enraste, sei Demolitaram o pessoal, enraste, sei, sei Comprei a gay e eu morrei no papel Não, não, não Não, não, não Não, não, não Oh! Luiz Esquivão Na maior pulgada No estúdio Skylise Boas geladas Prima e ponsorada Fazer por cada papel, enraste, sei Sem por cada papel, enraste, sei Ei 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 O povo dá pra ver tão legal O que acontece aí no seu litoral Nós lançamos de tudo Nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira do cais Mais do que um bom braviado Nós queremos estar do seu lado Nós estamos entrando Sem óleo nem creme Precisando a gente se estreme Trazendo a panófia e a galinha Levando também A vitrolinha Separam o lugar nessa areia Nós vamos chacoalhar a sua veia Pula a sua laia Ou pode dar raia Sai da sua caia Pula na baia agora O que? Pula a sua laia Ou pode dar raia Sai da sua caia Pula na baia agora Nós vamos ligar em sua praia Eu vou Sua praia Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do E agora se você vai te incomodar Então é melhor se mudar Não adianta nem nos desprezar Se a linha acostumar a gente vai ficar A gente tá querendo variar E a sua praia vem bem acalhar Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia tão saudável Pode até ser bastante recomendável A gente pode te tutucar Não tenha medo, não vai mais ficar Cura sua laia Sai da sua caia Agora nós vamos ir a sua praia Tudo é sua laia Vou forte da raia Sai da sua caia Pula na baia Agora nós vamos ir a sua praia É, vamos ir a sua praia Ô, sua praia Ô, nossa vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Até parece loucura, não sei explicar É a verdade mais pura, eu não consigo amar Meu amor, me desculpe, não quis te ferir Mas dizer a verdade é melhor que mentir Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Às vezes você esquece e sente prazer Mas pra mim é difícil conseguir esquecer Entre outras pessoas é tão natural O que será que comigo não pode ser igual? Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Ou insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Impossível, insensível você diz Aham! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pensa como vai minha vida Alimento todos os defeitos Eu sinto as minhas fantasias Todo mundo tem um pouco de medo da vida Pra que perder tempo Desperdiçando emoções E lá com pequenas provocações A dar se espor preciso Sou eu quem escolho e faço Os meus inimigos Corações a quem tem coragem Aos que estão aqui É a própria viagem Fica esperando a vida A nossa dor rápido A pena se vai É uma história mais de maior Não esqueço de quem te amei Eu despeço os dias sem centros Eu aproveito pra sonhar Enquanto é meu Eu faço o corpo constante Fez o amor sem maçacar A minha verdade Eu me vivo sem medo Eu faço de tudo pelos meus desejos Consalgações a quem tem coragem Aos que estão aqui É qualquer viagem Eu faço de tudo pelos meus desejos Eu acho mais que não eu Eu feliz que o corpo E conforme chapa Euολa lhe vai em брço A minha verdade O que é isso, fiz, 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 fiz Fist, fiz, fiz, fiz Fist, fiz, 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 fiz Fist, fiz, fiz, fiz vou Pense, pense, pense Pense, pense Aquele tempo desperdiçando promoções Grilar, com pequenas provocações Eu ataco, se isso for preciso Sou eu quem escolhe o passo Os meus inimigos Eu traço o corpo com os dentes Vejo o amor sem machucar As minhas verdades eu entendo sem medo Faço de tudo pelos meus desejos Rodações, ademorações Aos sintam aqui, já não tem viagem A vida passando rápido A felicidade é um estado imaginário Pense, pense, pense Pense, pense, pense Pense, pense, pense Pense, pense Pense, pense Pense, pense Pense, pense, pense Pense, pense, pense Tá descolando se o céu julga Igual pra gente seu sorriso vai ser meu raio do sol Igual pra gente seu sorriso vai ser meu raio do sol O menor presente de Deus viveu A vida me ensinou a lutar pelo cabelo O menor presente de Deus viveu A vida me ensinou a lutar pelo cabelo Deixa de beijar até você sentir vontade E me tirar a roupa Tira a roupa, aê! O menor presente de Deus viveu E deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor Mas você não tá louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio do sol Agora sim O menor presente de Deus viveu A vida me ensinou a lutar pelo cabelo A vida me ensinou a lutar pelo cabelo A vida me ensinou a lutar pelo cabelo Jerry Brown Tira a camisa, levante o corpo e comece a rodar Luz, luz na galera Luz, luz na gente A gente passa em viver melhor a vida Olha enquanto o verdadeiro amor Eu quero escolher uma manhã de ser a vida Estou lutando pra me recolpor E qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol E qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente que Deus viveu O melhor presente que Deus viveu Vai, molecada! Vamos pra cima com a camisa! Vai, planeta! Tira a camisa, levante o bota e comece a rodar Planeta Tratida! Rio Grande do Sul, eu amo você! Tira a camisa, levante o bota e comece a rodar! Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o trilhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o trilhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores As flores de plástico Queria ver todos com a mão E as mãos E os dedos E a energia toda positiva pra cima Flores, flores de plástico Flores, flores de plástico 1, 2, 3... 1, 2, 3... Meu Deus me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não é mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me morto de ciúme Mas eu me morto de ciúme Eu quero lembrar uma vida mulherinha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser mais triste E não bancar um por ser seguro Ser mais seguro E não ser tão impossível Mas eu me morto de ciúme 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 Porque eu me morto de ciúme Eu me morto de ciúme Eu me morto de ciúme Ele me morto de ciúme É, É, É Se inscreva no canal 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 E aí E aí Nervoso de E aí 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 E por favor, a corrente agora Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada Era um treze e meia alta Mas já desculpava, mas esperava no portão Logo, o pitou bate-boca, a manja gritando Tava quase morta e exigiu Em algo ferro, alguma irritação O pitou, o pitou, o pitou, o pitou O pitou, o pitou, o pitou, o pitou Não, vou parar com essa noite, fala fininho Cuidado! Valeu! Barulho, afastou toda a desliança Tinha gente brigando, jurando me cansa Reclamando dessa cena de torrela E a galera assistindo a tudo Da sacada, não resistiu e abenou a parada Defendendo em touro A pobre doze, ela voltava Não, vou parar com essa noite, fala fininho Agora vocês já sabem Pode dar ainda, todo mundo ganhou Não, vou parar com essa noite, fala fininho Foi em pina, acabaram parando Só delegacia, naquelas alturas Ninguém mais ouvia, só fora a chupinha Só a voz, só dela você, olha lá Ela foi na mamãe, foi na mamãe Foi na mamãe, foi na você Mais um, mais um Ela foi na mamãe, foi na mamãe E sorriso é nele Descubador, troca e sinta Mãe, roca e sinta Mãe, roca e sinta Me queimei, escureci Mamãe bronquiou, nada de sol Hoje só quero A luz do luar Toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censura ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Ah, o ar tão grande Sob um banho de lua Toma noite de fredor Sim, com a força da magia Da magia do amor Mas é tão bom sonhar contigo Ah, o ar tão grande Tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando bem ao mundo A lua O ar de lua Vem, tão banho de lua Fico branca como a neve Fico branca como a neve Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censura ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Ah, o ar de lua Lua tão grande Tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando bem ao mundo Oh, lua Oh, grande da lua Vem, toma um banho de lua Numa noite de esplendor Sim, com a força da magia Da magia do amor Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, o ar tão grande Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, o ar tão grande Mas é tão bom sonhar contigo Ah, o ar tão grande Eu presto atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada Ah, o ar tão grande Ah, o ar tão grande E dá um empino cheio E tira um sarro de você Que não faz nada Ah, o ar tão grande Ah, o ar tão grande E eu começo achando mal De algum postal Tire bombas Na barixada Ah, o ar tão grande Ah, o ar tão grande Ah, o ar tão grande A história se repete Mas a força dessa história É mal contada Muito mal contada Muito mal contada E não Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo o que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Me digam o quê? Esquecer Esquecer Eu presto atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada Nada Não Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Do meu Se tudo passa Talvez você passe Por aqui E me faça O quê? Esquecer Talvez você passe por aqui Eu preço atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu preço atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu preço atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Nada não, Não dizem nada não,�o dizem nada não,não dizem nada não,não dizem nada 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 Só dizem E Ei Aí que lido o rádio ouço É Abro o jornal e leio É Eu vou ao show, e a banda toca É L Eles só dizem Cheiro, 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 cheiro. Tchau, tchau. 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 Tchau.